Agora estamos com a presença aqui também de um nosso outro convidado aqui do nosso maior, Otávio Neto, que é aqui de São Paulo. Qual é a sua pergunta, Otávio? Olá, Otávio. Alô? Oi, Otávio. Bom dia. Oi. Eu queria mandar todo mundo tomar no cu. Que isso? Que coisa feia, rapaz. Mas que educado. Que isso? Isso é... Mas deixa pra ela. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Corrível isso, né? Mas vamos falar de coisas mais importantes que a gente vai falar.